Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, a Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Janeiro, fevereiro e março, é possível ainda existir uma interrogação de dúvidas? Ou até mesmo existe a possibilidade de ter o auxílio emergencial ainda por esses meses? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, a Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais. E com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, a Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui. Por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum. E são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Como vocês sabem, nós estamos aqui fazendo todas as coberturas possíveis da área financeira dentro das normalidades que a gente pode trazer aqui para o canal. E uma delas é falar sobre o auxílio também, como já falamos do salário mínimo e outros mais dentro do nosso canal. Porém, quando você fala de auxílio emergencial para os meses de janeiro, fevereiro e março, existem vários projetos de diversos deputados enviando aí então para a Câmara para que exista a possibilidade de uma votação. Criar uma PEC e então entrar no consenso dos deputados e senadores para que então seja aprovado aí, junto ao presidente Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, a liberação junto às parcelas que ainda estamos no momento de Covid-19. Existe ainda a possibilidade de ter uma segunda onda da Covid, conforme vocês estão vendo, várias matérias espalhadas comentando sobre este tema. Vamos a uma pequena nota dada à imprensa pelo Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil. Bolsonaro diz que o Brasil está quebrado e que não consegue fazer nada. Em seu primeiro dia de trabalho de 2021, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira, dia 5 de janeiro, hoje, exatamente hoje, como nós estamos gravando o vídeo, que o Brasil está quebrado. Para os apoiadores, ele diz que não consegue fazer nada. E citou como exemplo as mudanças na tabela do imposto de renda. O Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda. Tá, teve esse vírus. Potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter. O Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou com nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda. Não querem. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. É verdade. Mas o povo está alerta aí. É um trabalho incessante de tentar desgastar para retirar ele daqui, para voltar alguém, para atender os interesses exclusos da mídia. De algumas pessoas. Afirmou Bolsonaro a um apoiador na saída do Palácio da Alvorada. A ampliação da isenção do imposto de renda é uma das promessas da campanha de Bolsonaro, que nunca saiu do papel. Em 2019, o presidente chegou a retomar o assunto, algumas vezes ao afirmar que a ampliação estava sendo estudada pelo governo. Atualmente, quem ganha R$ 1,9 mil por mês está isento da declaração de imposto de renda. Bolsonaro já chegou a dizer que gostaria de aumentar a isenção da tabela do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. A ideia, contudo, já enfrentava resistência da equipe econômica ainda em 2019, quando as contas do governo não estavam afetadas pela crise do novo coronavírus. Ainda ao jornal O Dia, Bolsonaro diz o seguinte. Bolsonaro diz que não vai prorrogar o auxílio emergencial. Desculpa, é o alto nível de endividamento do país. Mas economistas refutam a afirmação. É preciso emitir moeda. O auxílio emergencial pago a desempregados, trabalhadores informais, autônomos, que ficaram sem fonte de renda por conta da pandemia, não será renovado. Sua vigência acabou no dia 31 de dezembro de 2020. A informação foi passada pelo presidente Jair Bolsonaro a seus apoiadores, que se aglomeravam no Guarujá, litoral de São Paulo, na quarta-feira. Aos apoiadores, o presidente reconheceu que os beneficiários querem a renovação do auxílio, mas argumentou que a capacidade de endividamento do país teria chegado ao limite. O que é contestado pelo professor Mauro Osório, que é economista e diretor da assessoria fiscal da Alerj. O governo poderia emitir um papel moeda real e estender o auxílio emergencial enquanto durar a pandemia do coronavírus. Ele explica que a emissão não impactaria na inflação e nem nas contas públicas. O economista acrescenta que a extensão do auxílio ajudaria, inclusive, a aquecer a economia. Os impostos no Brasil são indiretos, como o IP e ICMS. Por exemplo, isso quer dizer que essa população que recebe o auxílio quando faz qualquer compra, esse dinheiro volta para o governo, complementa. Já o consultor econômico, a rua Veloso, é taxativo. Tem de prorrogar o auxílio emergencial, senão será uma burrice total. Velhoso explica que o Brasil vive uma situação de guerra e que, neste momento, o endividamento público ou a emissão de moeda por um tempo limitado são necessários. Qualquer efeito ruim que tiver será limitado no tempo, mas pode ser aceitável acrescendo. Bem, vocês viram aí? Eu trouxe duas matérias de duas grandes revistas digitais, onde um comenta sobre a situação que o país está quebrado, o presidente, e duas fontes diferentes falando que é necessário também que exista a expansão, que exista a continuidade do pagamento do auxílio emergencial devido à situação que estamos vivendo. Essas pessoas que estão desempregadas, essas pessoas que estão em situação difícil, essas pessoas que continuam em fase da situação da pandemia da Covid-19, eles não têm culpa, né? E o país é muito rico. Inclusive, o governo poderia, sim, continuar mais três parcelinhas, se for o caso. Se é 300, eles sabem até onde pode chegar. Mas, realmente, a situação é difícil. Ainda mais com essa nova onda que vem mostrando aí, de ter uma segunda onda e tal, é preciso, sim, que o governo, que ele enxergue essa população mais carente, necessitada, né? E que ajude, como vem fazendo. Logicamente que os méritos realmente são aí da situação, né? Que você pode ver que o governo implantou aí o auxílio no mês de março, 600, 600, 600, depois voltou com 300, 300, 300, e parou em dezembro. Só que nós já estamos em janeiro. O pessoal continua vivo, continua precisando de comer, né? Continua precisando de avançar aí para as novas fases, né? Então, eu realmente vejo que, neste caso aqui, o governo precisaria rever a posição e continuar com esse auxílio, enquanto nós estivermos com a situação gravíssima que estamos vivendo junto à pandemia da Covid-19. Tá certo? Tá aí pra vocês mais uma nota referente ao caso do auxílio emergencial. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. vídeo do nosso quadro Covid-19 junto ao nosso canal. E agora, Leandro, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.